Boa noite, galera! Boa noite! Vamos, gente, fazer o nosso vídeo de hoje. E aí, essa semana, nós entramos nesse assunto que eu disse para vocês, tamanho da importância. Derivada. Derivada é uma taxa de variação. Por isso, eu comentei em sala com vocês que derivada se aplica em tudo, porque tudo é taxa de variação. O crescimento, o desenvolvimento, normalmente, dependente da temperatura, dependente do tempo, ou dependente do ambiente, ou dependente de diversas variáveis. Essa conotação entre essa dependência entre uma variável para um determinado resultado é a relação de funções e a taxa de variação, segundo uma das variáveis, é o que a gente vai chamar de derivada. Então, nesse sentido, nós estamos num momento em que vamos estudar um dos principais conceitos dentro da matemática. E aí, para que a gente continue os estudos de vocês, nós mostramos em sala sobre a definição de derivada, nós vamos aplicar ela. Vou pegar esse vídeo para aplicar, mostrar que a derivada, isso aqui é uma anotação, derivada do cosseno em relação a x é menos seno de x. Partindo de onde? Partindo de que a derivada f' de x é igual ao limite com h se aproximando de zero de f de x mais h menos f de x, isso tudo sobre h. Beleza. Isso é a definição de derivada de uma função. Nossa função é a função com o cosseno. Então, com f de x sendo nossa função cosseno x, nós temos que, aplicando derivada, a definição, f' de x igual ao limite com h se aproximando de zero de cosseno de x mais h menos cosseno x, isso aqui tudo sobre h. Então, observa. É f de x mais h. Se o meu f de x é cosseno, para montar o f de x mais h, basta a substituição no x por x mais h. Está aqui. Cosseno x, cosseno x mais h. menos o próprio f de x, menos cosseno x. Isso aqui tudo sobre h. Sendo assim, nós vamos usar a identidade da soma. Cosseno da soma de dois termos. Então, aqui para a gente aproveitar o espaço. f' de x será igual ao limite com o nosso digníssimo h tendendo a zero. Cosseno da soma. É só a gente lembrar. Minha terra tem o Palmeiras, que na segunda foi fará. Sendo a, cosseno b. Sendo b, cosseno a. Minha terra tem o Santos, que só joga para vencer. Cosseno a, cosseno b. Sendo a, seno b. Então, partindo dessa identidade, vai ficar cosseno a, cosseno b. Cosseno x, cosseno h. Menos seno a, seno b. Seno x, seno h. Isso aqui tudo sobre h. E aí tem ainda o digníssimo menos cosseno x, que eu estou deixando ele de lado aqui, não pode não. Está aqui. Limite disso aqui agora. Perfeito. Eu sei que limite da diferença é diferença dos limites. Eu vou separar aqui em duas frações. A fração que tem cosseno x, cosseno x, e a de seno. Ou seja, nós passaremos a ter f' de x igual ao limite com h tendendo a zero. Dessa primeira fração, que nós comentamos, cosseno x, cosseno h, menos cosseno x sobre h, menos limite com o nosso h, com o nosso h se aproximando de zero, de seno x, seno h sobre h. Observe que duas frações saíram dessa aqui. Por quê? Porque lá na época da tia Terezinha, nós aprendemos que diferença de frações tem o mesmo denominador, subtrai o numerador, conserva o denominador. Então, essa divisão aqui é bem tranquila, bem em relação à fração mesmo. Beleza. Voltando aqui, eu sei que cosseno x eu consigo colocar em evidência. Sendo assim, nós vamos ter f' de x como sendo limite com o nosso h tendendo a zero, cosseno x em evidência, sobra cosseno h menos 1. Isso aqui tudo sobre h. Menos limite com o nosso h tendendo a zero, seno x, seno h, sobre h. Show de bola. Limite do produto. Produto dos limites. Esse cosseno de x, por mais estranho que possa parecer, ele é constante. Constante em relação a quem? A esse limite, porque o limite tem sua variável em h. sendo assim, esse cara é constante, limite da constante é a própria constante, eu posso tirar. De forma que f' de x é igual limite com h se aproximando de zero. Espera aí, só um instantinho. Eu falei que eu posso tirar e não tirei. Então, vamos lá. Tirei o cosseno de x, que é a minha constante em relação a esse h tendendo a zero aqui. Por quê? Porque ele não depende do h. Ah, mas ele está em cima do h. Não, você tem uma fração. Essa fração é como se você tivesse 2 vezes 3 dividido por 5, que é o mesmo que 2 vezes 3 sobre 5. E se isso, nós estamos falando do mesmo elemento, da mesma formatação de conta dessa aqui. Então, meu cosseno de x é como se eu tirasse ele da fração e trouxesse ele aqui para fora. Trazendo mais o limite, com h se aproximando de zero, de cosseno de h menos 1, tudo isso sobre h. Menos, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Observa que é o seno de x, o seno de x eu consigo também tirar ele fora aqui do meu limite. Pelo mesmo motivo, ele não depende do h. Ele também, assim como a situação da fração, a gente está tirando ele da fração do h e deixando só para o seno de h. De forma que fique a limite, com h tendendo a zero, de seno de h sobre h. Bom, bacana. Estamos aí. Até agora, estamos caminhando bem aí para tentar demonstrar que a derivada do cosseno é menos seno. Observa bem, gente. Pura aplicação da definição. Você tem a definição aplicada com o seno da soma. Então, essa forma de trabalho aqui é bem tranquila. Agora, o que eu preciso? Retomar o assunto de limite. Primeiro, esse limite aqui. Esse aqui é um limite trigonométrico. Esse é o limite fundamental trigonométrico. Esse aqui, nós vamos trabalhar com um determinado resultado para ele. Pronto. E a gente vai demonstrar ele na sala de aula. Esse aqui, a gente já conhece. É o que, por sinal, caiu na última avaliação. Então, vamos lá. Vamos aqui. Nós vamos trabalhar... Esse aqui é o limite fundamental trigonométrico. Então, esse aqui, a gente já tem o valor dele. É o que caiu até na última avaliação. Nós sabemos trabalhar bem. Assumimos que esse valor aqui é igual a 1. Por demonstração já feita em sala de aula, enquanto limite. Agora, esse não. Esse aqui é novo. Então, vamos lá. Vamos abrir um hashtag, uma janelinha extra, para fazer somente aquele limite ali. Limite com H se aproximando de zero, de cosseno de H menos 1, sobre E, H. Bom, vamos lá. Para desenvolver esse limite, observa que aplicando H igual a zero, nós vamos ter cosseno de zero. Isso vai dar 1. 1 menos 1 vai zerar. Entendendo a zero, zero sobre zero é uma indeterminação, a gente consegue sair dela. Se fosse um número sobre zero, aí nós teríamos algo que não existe. Mas não é o caso, é zero sobre zero. Essa indeterminação, nós vamos recorrer aos produtos notáveis. Produto da soma pela diferença. Mas por que aos produtos notáveis? Porque se eu tiver produto da soma pela diferença, eu vou ter diferença de dois quadrados. E aí, nessa situação, eu vou recorrer ao limite, à relação fundamental da trigonometria. Vamos lá. Acompanhe aí que vocês vão entender o que eu disse. Cosseno de H mais 1, sobre E, cosseno de H mais 1. Claro, por que em cima e embaixo? Porque ele dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes essa expressão, qualquer coisa vezes 1, é ela mesma. Ou seja, é 1 disfarçado. É o 1 que eu escrevo só para a gente encaixar nesse problema. Escrevo do jeito que eu preciso. Então, eu passo a ter o quê? Limite com H se aproximando de zero, cosseno ao quadrado de H, menos 1 ao quadrado, sobre E, H vezes cosseno de H, mais 1. Passei a ter essa situação aí. Isso aqui, na realidade, é o limite de cosseno ao quadrado de H, menos 1, sobre H vezes cosseno de H, mais 1. Isso com o nosso digníssimo H tendendo a zero. Então, essa situação é o que nós temos no momento. Nós temos a relação, ainda dentro da janelinha, relação fundamental da trigonometria. Ela diz que seno ao quadrado de um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de H para poder pegar carona para o nosso exercício aqui. Seno ao quadrado de um ângulo, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, vai ser igual a 1. Relação fundamental da trigonometria, da trigonometria que nós demonstramos por meio do teorema de Pitágoras. Mostramos ela dentro do ciclo trigonométrico, dentro da triângulo retângulo. Então, a gente já tem um conhecimento bacana disso aqui. Relacionando esse com esse, se eu passar 1 para cá e o seno para lá, resolve o meu problema. Observa bem o que nós vamos ter. Isso aqui, eu posso dizer, então, que cosseno ao quadrado de H, menos 1, vai ser igual a menos seno ao quadrado do H, que vai entrar no lugar desse aqui. Então, voltando lá no limite, vou voltar até para o azul, para a gente poder dar sequência. Eu vou passar a ter limite de cosseno ao quadrado de H, menos 1, vai ser substituído por seno ao quadrado de H, com sinal negativo aqui. Isso aí tudo sobre quem? Sobre H vezes cosseno de H, mais 1. Isso com o nosso H se aproximando de zero. Bom, bacana. Agora ficou bom esse negócio, porque aí você transforma ele em dois limites. Presta bem atenção aí, ó. Limite. Ó, se liga bem. Vou pegar, eu tenho dois senos de H. Seno ao quadrado de H é ele duas vezes. Vou pegar um deles aqui. Seno de H sobre H, com H se aproximando de zero. Bacana. Vezes limite, outro limite aqui. Outro seno. Agora vou pegar o negativo. Seno de H. Não tinha problema em ficar aqui, não. Mas vamos trazer ele para cá. Sobre esse que sobrou aqui embaixo. Ficou apertadinho, mas é exatamente esse termo aqui. Cosseno de H, mais 1. Observa bem. De novo, isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Limite fundamental da trigonometria. Então, esse cara aqui vale 1. Esse. Beleza. Show de bola. Se o H tende a zero, cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2. 2 embaixo está liberado. Não pode ser zero. E seno de zero é zero. Não interessa se é negativo, se é positivo, ele é zero. Então, essa conta, na realidade, ela virou foi 1 vezes zero igual a zero. Olha aqui que nós descobrimos que esse cara vale zero. Aí eu volto aqui. Olha onde eu, retomando. Vamos lá fazer uma separação. Aproveitando que o espaço não é muito grande, mas vamos lá. Voltando ao F' de X. Se liga aí. Se liga aí. Presta atenção. F' de X será igual a cosseno de X vezes. Esse limite aqui. Esse limite foi o que nós calculamos. Esse limite que nos levou ao resultado zero. Então, vai ser cosseno de X. Vou até colocar de azul aqui para todo mundo fazer essa diferenciação. Cosseno de X vezes zero. Menos seno de X. Esse é o resultado do limite fundamental trigonométrico. Que deu 1. E aí, pronto. Morreu. F' de X é igual a cosseno vezes zero é zero. Menos seno vezes 1. Menos seno de X. Oh, chique demais. Como queríamos mostrar. Então, é CQM. Se fosse provar, era CQP. Como queríamos provar? Não. Como queríamos mostrar? Aqui. Fechadinho. Bonitinho. Mostra que a derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de X. Galera, nada trivial. Gostaria que vocês assistissem. Algum cuidado. Em sala, nós voltaremos a comentar sobre essa aqui. Mas com a demonstração, vocês já conhecendo. E isso aqui faz a gente avançar bacana em trigonometria. Valeu, galera. Um abraço. Bom fim de semana para vocês. Tchau.